Dinheiro só traz dor de cabeça. Dinheiro é a solução para muitos desafios. Dinheiro foi feito para torrar. Dinheiro é uma ferramenta para construir, abençoar e prosperar. Dinheiro é a origem de todo mal. O amor ao dinheiro é a origem de todo mal. Se eu fosse rico, só teria amigos interesseiros. Riqueza atrai pessoas de valor quando você também é uma pessoa de valor. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não compra felicidade, mas traz a comodidade. Pessoas ricas são mesquinhas e não ajudam ninguém. Ter dinheiro permite ajudar ainda mais pessoas. Só se enriquece passando por cima dos outros. É possível enriquecer gerando valor para todos ao seu redor. A culpa não é sua por pensar assim. O governo, nossos pais, escola e amigos nos ensinaram a pensar dessa forma. Dinheiro não tem mais pessoas. Dinheiro não tem mais pessoas. Dinheiro não tem mais pessoas. Dinheiro não tem pessoas. O que é isso?